Hoje finalmente chegou a atualização da Adam Animes Crazy, sim galera, a minha Adam E eu vou mostrar tudo de novo que chegou e ensinar vocês a jogar Antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve aí no canal se você for novo, bora lá Galera, já vou falar pra vocês que isso daqui é um update de Dragon Ball Sim galera, muitas pessoas pediram um update de Dragon Ball E eu tô vindo aqui com uma reformulação em todos os modos de Dragon Ball E chegou muito novo modo... Nossa, novo modo? Acho que falei tudo errado Mas chegou a modos novos que eu vou mostrar pra vocês agora Primeiramente, todos os cabelos dos Saiyajins mudaram Agora tá um cabelo um pouquinho mais bonito Se liga aqui no cabelo do Saiyajin normal, que é o cabelo do Goku Aí tem o Super Saiyajin 1, que mudou a cor, ficou mais bonitinho também Tem o Super Saiyajin 2, que também mudou o cabelo e a cor, tava um pouquinho mais brilhante Ficou bem legalzinho, eu gostei desse Super Saiyajin 2 O que teve a melhor melhora, porque na minha Adam o Super Saiyajin 3 era muito feio E agora ele tá até que bonitinho aqui, ó Super Saiyajin 3, galera, como você pode tá vendo Na real ele tá bem bonito Gostei muito, cabelo bem modeladinho E o Super Saiyajin 3 é o mais difícil de se fazer E ele ficou bem legal Super Saiyajin God Não mudou muita coisa, mas mudou a cor Ele tá mais coloridinho e ele é bem massa Força 7, já é um modo muito forte Super Saiyajin Blue Que também mudou a cor, ficou muito mais bonito O Instinto Superior incompleto Não mudou, ele já era assim Então tá bem de boa E agora eu vou mostrar pra vocês o Instinto Superior Que já é um modo muito forte, que tem força 10 Ele tá falando que ali tem força 9 Mas ele tem força 10, porque eu vou arrumar antes de postar pra vocês Então tá bem safe Bem bonitinho aqui o Instinto Superior, um dos modos mais fortes Mas nessa update chegou coisa do Vegeta Não tem só coisa do Goku ou agora na Adam Chegou o Blue Shinka do Vegeta com força 8 E chegou o Ego Superior com força 9, galera Bem forte, bem massa mesmo Gostei dos dois modos Que já é o cabelinho do Vegeta aqui É um modo muito forte de Dragon Ball E chegou mais duas entidades aqui de Dragon Ball pra vocês Primeiro é o Whis, que tem força 12 Ele tá 11.5, mas tá errado É força 12, eu vou arrumar também Bem massa, bem insaninho Um modo bem bonito, ó Como você pode tá vendo Bem texturizado, ó Bem da hora Eu achei muito bonito o modo do Whis E mais uma entidade pra Names Crazy, galera Chegou finalmente o Zenhozinho O Zenossama Chegou aqui com força 14 Ali tá 12, mas eu vou arrumar É força 14 que ele tem Bem da hora, bem massa Você ganha a roupinha aqui do Zen Eu gostei Eu achei bem bonita a roupa do Zen, cara Achei bem bonita mesmo, mano Só faltou aqui a carinha azul Mas eu não vou pintar não Pra deixar a sua skin Na hora que você for tirar pinch Fazer alguma coisa Ficou bem massa Agora eu vou ensinar vocês A jogar Animes Crazy Bom, normalmente você nasce No mundo normal, certo? Pra pegar o seu modo inicial rápido Eu recomendo você derrotar alguns Crazy Porque derrotando o Crazy Você ganha dinheiro E o Crazy vem de Lucky Block Então você derrota dois Crazy E já consegue comprar uma Lucky Block E nessa Lucky Block Vai vir o modo inicial Uou, peguei fada Nível 3 ainda Ou seja, um modo bem bom De força 4 Essa é uma das formas De você pegar o seu modo inicial Mas se você estiver um pouquinho Mais com pressa Você pode derrotar algum personagem De Nanatsu no Taizai Porque os personagens De Nanatsu no Taizai Dá sempre um modo Que nem Derrotei aqui o Meliodas E vou pegar dois modos A marca demoníaca do Meliodas E também o pecado dele Ou seja, dois modos iniciais A minha Adam Ela é bem simples Porque ela funciona No sistema de Craft Ou seja Todos os modos São craftáveis Então você derrota o NPC E começa a fazer o seu modo Bem fácil, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Os modos mais fortes Aqui da minha Adam O modo mais forte da Adam É a Medaca, galera Assim, ela é uma entidade suprema Que tem força 16 Ela é muito roubada Em segundo lugar Fica o Anus, galera Assim, Anus Woodguard, mano Ele é bem forte Eu gosto muito dele E o modo dele é bem bonito também Eu acho que a roupa mais estilosa Da Adam É desse modo aqui Em terceiro lugar Fica o Xenon Sim, galera O Xenhozinho Ele é bem apelão Em quarto lugar Fica o Rimuru Sim, galera Rimuru Demon Lord Aquele lá do mangá Onde ele usa a máscara E etc Muito poderoso Mas agora eu vou chamar Algum amigo meu Pra tirar um PVP aqui na Adam Testando os modos novos Então bora lá Beleza, então, Valt Eu chamei você aqui Porque aqui dentro desse dropper Tem quatro novos modos Aqui da update E bom A gente vai usar eles Pra tirar um PVP O que você acha disso? Cara O Shift é muito bom, mano Tamo aqui meditando, ó Se liga Ah, que isso, mano Demorou, então Valt, pode ser o primeiro Vai lá Vamos ver qual o modo Ah, acabou Acabou, 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 acabou Ah, zinhou É, acabou Só pra eu ganhar Acabou Acabou Não, peguei o Hakai Hakai Não vou ganhar, não Só se eu te combar muito Não, não Mas só se eu te combar muito Vamos lá? Vambora Então vai Um, dois, três Valendo Eu vou jogar muito sério, Valt Mas não tá que eu não vejo nada, velho Eu vou jogar muito sério Calma que eu vou jogar muito sério Ai, tá Você bate muito forte Eu não devo tirar quase nada de vida seu, né Cara, minha vida até agora não desceu nada Então É, eu não tenho como ganhar Nossa, até se eu combar muito, cara É muito forte Você pegou o zinhozinho, velho Nossa Eu tô muito cego, velho E começou a descer sua vida já? Ainda não Não? Tá bom ainda Nossa, eu já tô indo pra metade, cara Tá tipo minha tela toda Só vida Sério? Aham Nossa, Valt Olha isso Eu tô te combando muito, mano Eu tô seco, mano Não vejo nada Ai Valt, sua vida tá descendo? Não Nada Nada Nada, nada, nada Ah, mentira, cara Sério? Agora eu vou sério Mano, eu tô Eu tô aqui no F1 Pra te bater, velho Beleza Você fez Vamos lá, Valt Beleza, agora vamos embora Tá justo agora Tá atirando? Nada Não É o zendo Cara, eu sou o zinho, velho Nossa, Valt Começou a descer agora Começou? GG Aham Descer E a sua? Já tá descendo, já Tá com a conta de vida Ah, você tirou uma barra só Duas agora Três Por tapa você tira uma barra Você tirou três Por tapa você tira uns cinco corações Quase uma barra Nossa, é o zendo, né, mano Cara Não dá, velho Não dá, não dá Vamos colocar uma espada? Vamos, vamos Porque é melhor Vamos, Valt Agora é hora, vai Um Beleza Dois Três E bora PVP de espada Pra cima Toma Não, agora eu vou Agora vai dar dano Coitado, não quero acertar o Midori Toma Toma Nossa, agora tá dando dano É, Valt Crafting Agora eu vou tentar Ganhar Toma Ai, Valt Não, não Acho que não vai ter como É o zendo Toma Nossa Ai Talvez eu vá de base Mentira Bem talvez E você? Mano, eu tô com metade da vida Menos da metade Ai Eu tô bem Boa, acertei Ai Boa, Valt Você jogou muito, cara Cara Eu não tava vendo nada Não, não Você jogou muito Você jogou muito Agora bom, rapaziada Já mostrei o PVP da Adam Um PVP insano E beleza Agora só vou ensinar vocês A como instalar a Adam Lembrando que tá aqui No comentário fixado O download Antes de tudo Se você já tiver alguma versão anterior Da Adam Você vai ter que excluir ela Isso daqui é do Minecraft de PC E no MSP Que é o de celular Você vem em opções Armazenamento Ai você vai Pacote de textura E você vai descendo Que aqui você vai encontrar Names Crazy A versão antiga você vai ter que apagar Eu não vou apagar Porque eu tô com a versão atual Ai você vai em dados guardados E se tiver também A Animes Crazy aqui Você tem que apagar A Animes Crazy E dados de comportamento Que é a Behavior Você vai ter que apagar Também se tiver, tá Aqui ó Como eu tenho a mais atual Eu não vou apagar Mas vocês tem que apagar Aqui desse Minecraft Dentro do Minecraft Vocês tem que apagar Pra conseguir jogar a nova versão Agora vamos pro tutorial Como eu não tenho celular Eu vou pedir pra um amigo meu Que tem celular E joga Minecraft no mobile Gravar esse vídeo pra mim Eu vou ensinar na HANA aqui por cima Eu já tive celular Já joguei muita Adon Então eu sei fazer isso Depois de baixar Adon Eu recomendo vocês baixar Algum aplicativo Que mexe nas pastas E na memória do seu celular Eu recomendo usar arquivo Mas também tem vários outros aplicativos Aí no Google Play Store Ou no Google normal Que vai ser de graça Tá ligado Então é só você baixar E a Adon vai vir assim Compactada Primeiramente você vai ter que Extrair a Adon Bem certinho aqui Você extrai a Adon E vai surgir a pastinha ali A Onifruits Até porque essa é a Adon Que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer Adon Não tem problema Tá ligado E assim que você Extrair a Adon Você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behavior Packs E a Resource Packs Galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar em lugares diferentes Eu recomendo você copiar um E depois copiar o outro Tá ligado Pronto Você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar a pasta Do seu Minecraft Aqui no seu celular Aí você abre aqui E fica procurando Uma pasta do Minecraft Aí Files Games Com o .mojang Aí ele foi meio rápido aqui né Mas se você voltar Tem várias pastas Como o Behavior Packs Que eu tô passando aqui Um mouse por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behavior Packs Ou a B Dentro de Behavior Packs E a Resource Dentro de Resource Packs Aí a Adon já vai tá no Minecraft Porém agora eu vou ensinar Como ativar a Adon Agora eu vou ensinar Pra quem é de computador Você vai ter que apertar Duas teclas juntos Que é a tecla do Windows E o R Aí você escreve Isso daqui Porcentagem AppData Porcentagem E vai abrir Essa pasta aqui Aí você vem em AppData Local Packages E procura a pasta do Minecraft Achei que é minha Aí você vai em Local State Games Com.manjang E vai abrir Essas pastas Aí você coloca A Behavior na Behavior E a Resource na Resource Bem simples E agora eu vou tá ensinando vocês A ativar aqui no Minecraft No Mobile E no computador É a mesma coisa Então eu vou ensinar no computador Já que eu não tenho celular Você vai em Criar Novo Mundo Vai em Experimentos E ativa tudo Tem que ativar todas as opções Vai em Sheets E ativa todas as opções também Todas não Na real é só o Sheets E o Minecraft Education Aí você vem em Pacote de Comportamento E a sua Adam vai tá aqui Que nem a Anime is Crazy Aí você vem em Pacote de Recursos E a Adam também vai ter que tá aqui Então você coloca Se ela não tiver ativada já Aí aqui você tem que colocar Pacotes compartilhados Você tem que ativar essa permissão E quando você iniciar o seu mundo A Adam já vai tá lá Bom Eu vou dar uma acelerada no vídeo Pra vocês não falar Que eu tô manipulando Ou fazendo alguma coisa Como o computador não é tão bom Ele pode demorar um pouquinho E eu não quero cortar o vídeo Pra vocês falarem Que eu tô realmente manipulando Mas não vou nem precisar cortar Porque carregou até que rápido Dessa vez Se liga Já tá carregando aqui Os recursos do mundo E quando eu entrar Eu vou tá entrando com a Adam já Tô aqui no mundo E como vocês podem tá vendo Ali atrás Já tá o Ban Já tá o Crazy Já tá todas as modificações Bom É isso Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 Por aí Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da update da Adam E comenta mais coisas Que vocês querem que eu acrescente na Adam Ou se tiver algum bug Fala pra mim também Que eu vou tá arrumando Então Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau